Chuvas no Nordeste começam a melhorar um pouco, olha só, na quarta-feira nós temos chuvas circulando mais pelo Nordeste. Quarta-feira, dia 30 de outubro, olha só, nós temos essa situação. Chuvas no sul da Bahia, sul do Maranhão, olha aí, chuva intensa, localizada, próximo a Balsas, mais às quatro da tarde da quarta-feira, oeste baiano alguma chuvinha fraca, no oeste baiano a parte sul mais forte, extremo sul da Bahia, olha aí, sete da noite, vitória da conquista mais ao sul, chuvas melhoram bem, oeste baiano especialmente no sul, alguma chuva pelo centro da Bahia e ali no sul, sudoeste do Maranhão. Oito da noite, nove, sul da Bahia, oeste, sul do Maranhão, tendência de melhorar, olha aí, meia-noite de quarta para quinta é o limite desse modelo, melhora bem as chuvas no oeste baiano, no sul da Bahia, Imperatriz, já deve ter chuva boa, olha, sul do Maranhão e Piauí. Então, nós sabemos que as chuvas deram uma parada geral no nordeste, este modelo mostra para quarta-feira, começando a retornar as chuvas, olha só, até pelo centro da Bahia, isso é quarta-feira, dia 30 de outubro, outubro, voltando para terça-feira, dia 29, terça-feira, nós já temos, olha só, chuva se espalhando, vamos lá, próxima terça-feira, 29 de outubro, centro do Maranhão, meia-noite, início da terça-feira, ponto no sul do Ceará, uma da manhã, litoral central da Bahia, litoral sul, próxima a Salvador, às três da madrugada, centro do Maranhão, três da manhã da terça, e aí, seis da manhã, litoral de Sergipe, litoral central da Bahia, centro-oeste do Piauí, centro-oeste do Maranhão, seis da manhã da terça, sete horas, oito, oito, o centro-norte do Maranhão, alguma chuvinha fraca, mas melhor do que nada, e pode também indicar a aproximação já de mais chuvas, que nós vemos na quarta-feira, deve chover mais, especialmente no sul do Maranhão, Piauí, Bahia, oeste e sul da Bahia, noroeste do Maranhão, meio-dia da quarta, da terça, terça-feira, dia 29 de outubro, parte oeste aqui também, são fracas as chuvas, mas quer dizer que a umidade está circulando, e ser terça-feira, para amanhã, segunda-feira, o que nós temos, dia 28, olha aí, sul do Ceará, sul do Ceará, às três da manhã, desta segunda-feira, quatro horas, cinco, atravessando aqui, e saindo no Maranhão, segunda-feira, pouca chuva, para hoje, domingo, dia de eleição, segundo turno, nós temos, essa chuva já é de amanhã, amanhã, segunda-feira, alguma coisa no extremo sul da Bahia, extremo sul do oeste, paiano também, centro-sul do Maranhão, vamos ver, aí, às dez da manhã da segunda-feira também, neste momento, neste momento, manhã de domingo, 10 horas e 47 minutos, nós temos chuvas no litoral, a Grécia do Rio Grande do Norte, em direção ao sertão, a Grécia para Ibana, litoral e a Grécia de Alagoas, e a Grécia de Pernambuco, deslocamento de Nascente para Poente, de leste para oeste, por enquanto é isso, um forte abraço, e até o nosso próximo encontro.